Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for. Eu sou o Estamato, autor do Abismo, e quero falar sobre literatura internacional, especificamente quando e quanto você deve ler, quando e quanto é o ideal para um escritor brasileiro ler literatura estrangeira. Eu acho que literatura estrangeira, sim, é bacana para você buscar inspiração, para buscar alguma referência, mas eu tenho certeza que um escritor nacional precisa também ler só, precisa também ler nacional, tá? Eu acho que não tem que se restringir, não tem que se proibir de nada, tá? Mas também conheço muitos leitores que só leem estrangeiros e não faz sentido isso, tá? Então eu quero realmente explicar o que você tem a ganhar e o que você tem a perder lendo os livros estrangeiros, tá? Então hoje eu vou falar especificamente quando é benéfico. O quando e o quanto é benéfico um escritor brasileiro ler literatura estrangeira. Então confere esse vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, clica no joinha. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você quer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também nas redes sociais, tá? Então, quando que é interessante ler literatura estrangeira? Eu acredito que quando um escritor quer ter uma referência, tá? De um best-seller e ou de um livro que foi minimamente testado e aprovado por outro público, para outros públicos, tá? É um momento interessante, tá? Você não precisa ser exatamente quando você estiver lendo ou escrevendo ou antes de escrever, sabe? Eu acho que não é nem a questão disso, sabe? Ah, eu tô escrevendo, vou ler o que eu vou ler agora, sabe? Você vai ler aquilo que te dá a telha de ler, aquilo que te inspira para escrever ou aquilo, de repente, que te tira desse lugar que você tá escrevendo, que é para você ter, assim, interferência na sua criatividade, aí é contigo. Mas, quando você quiser pesquisar, tá? Os tipos de livros que tiveram sucesso em outros países, tá? Seja um sucesso o suficiente para ser publicado em outros lugares ou sucesso para ser, de fato, um best-seller, né? É fenomenal, tá? E você vê como que isso foi feito, sabe? Que tipo de história, que tipo de abordagem, sabe? Que tipo de narrativa, qual foi a ordem de fatores que cada um usou, né? Como que cada um deles usou a Jornal do Herói, por exemplo. Enfim, quando você quiser ter uma referência, seja qual for a referência, ou de inspiração, ou de sucesso, ou de diálogo com aquele público específico, né? Se você quer saber também se a sua ideia está alinhada com o que outros que vieram antes de você produziram, até talvez, sabe? Enfim, quando você quiser esse tipo de referência, eu acho que literatura estrangeira é o ideal, tá? E, geralmente, literatura estrangeira é feita, assim, de uma forma um pouquinho mais genérica, que é para se conectar com todos os públicos. Então, eu não recomendo que você escreva de forma genérica, pelo contrário, eu acho que você tem que ser quanto mais autêntico, melhor, sinceramente. Mas, né, para você também ter algum mínimo norte, tá? Por exemplo, ah, se você quer criar um barco, você pode ter barco de mil tipos, de mil tamanhos, mil formatos, né? Pode ser um barco com motor, pode ser um barco com remo, mas o barco tem que boiar, não é verdade? Isso aí é universal, não importa o tamanho, o formato, o propósito. O barco tem que boiar, tá? E eu acho que literatura tem um pouquinho disso. Você quer que o leitor comece a ler e engaje na sua história até o final, tá? Então, para você ter uma noção do que já deu certo, do que foi testado e aprovado, a literatura estrangeira é um bom caminho, tá? E o quanto você deve ler? Na minha opinião, de um mero mortal, eu acho que o ideal é um escritor brasileiro ler literatura estrangeira apenas um mínimo necessário, tá? Eu, Bernardo, percebi isso, né? A minha partilheira de livros nacionais está muito maior do que livros internacionais, tá? Eu tenho lido cada vez mais livros brasileiros, cada vez menos livros estrangeiros, tá? E eu estou resistindo isso. Eu estou buscando ler também, não abrir mão de ler literatura estrangeira por causa dos motivos que eu já falei aqui nesse vídeo, que eu já falei em outros vídeos, tá? Então, eu faço questão de ter essa referência também, sabe? De não perder esse norte. Mas eu sinto que eu ganho muito mais de livro do livro nacional. Então, assim, eu, Bernardo, me sinto muito à vontade, por exemplo, de a cada uns três ou quatro livros nacionais ler um estrangeiro. É como eu me sinto à vontade de ler, tá? O que não quer dizer que eu não vá ler os grandes clássicos, eu não vá ler os grandes sucessos globais, sabe? Até tenho vontade de parar, sim, pegar ali uns três, quatro livros só estrangeiros que eu não li ainda e ler só eles. Tenho vontade de fazer isso. Não fiz. Talvez eu faça isso em 2020. Talvez em 2021. Talvez sem vontade passe, né? Mas, como eu estou dizendo, eu não me privo de ler aquilo que eu quero ler. Eu não sou contra a literatura estrangeira de forma alguma, tá? Mas, sinceramente, se você quer produzir literatura para o público brasileiro, tá? Realmente, eu acredito que você perde mais do que ganha se você ficar lendo só livro estrangeiro. Por isso, eu acho que o ideal é você ler apenas o mínimo necessário, tá? E realmente ter esse hábito de ler mais livros nacionais. E a conclusão do quando e o quanto é o seguinte, cara. Eu realmente recomendo que você leia os livros internacionais apenas como uma base para a sua escrita, sabe? Mas não, assim, como parte da sua base, tá? Mas não como algo, assim, fundamental para a sua escrita, sabe? Então, eu realmente recomendo que você leia nesse contexto que eu apresentei aqui, né? Nesse contexto e nessa quantidade que eu apresentei. Mas eu também recomendo que você faça o que você quiser fazer na sua vida. Então, se você quiser não seguir nada que eu falei aqui, beleza, não siga nada que eu falei aqui, sabe? Se você está também com uma fome de ler livro estrangeiro e quer ler 10 livros estrangeiros e 0 livros brasileiros, segue por sua conta e risco, tá? Vai ter o seu nome na capa do livro e não o meu. Então, você faz o que você quiser na sua vida. O que eu trago aqui é conteúdo para você refletir sobre e você concordar ou discordar de mim? Eu não recomendo que você concorde comigo 100% e nem que você discorde de mim 100%, né? Mas aí você faz o que você quiser, né? E você segue o seu cérebro e o seu coração. E sempre que você vê qualquer outra pessoa falando de qualquer assunto, tá? Estou falando aqui especificamente sobre escrita narrativa, escrita criativa e sobre mercado editorial, ok? Estou falando especificamente disso, mas busque também outros escritores, busque outros youtubers, busque outros editores, tá? Busque outros profissionais além de mim e compare as opiniões de cada um. E não se esqueça de tirar a sua própria conclusão, tá? Nada que eu digo aqui é verdade absoluta de forma alguma, tá? Mas também eu acredito que se você só ignora e só nega tudo que eu falo, você está perdendo opiniões de alguém que está inserido no mercado editorial, que está escrevendo, está publicando e está dentro desse campo de batalha. Então, assim, eu acho que realmente você tem algo a se beneficiar conferindo esse conteúdo, né? Se eu não achasse, não estaria aqui falando com a câmera. Então, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha. Se quiser mais vídeos como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também nas redes sociais. E deixe seu comentário com toda e qualquer dúvida, toda e qualquer sugestão, toda e qualquer crítica que você quiser apresentar. Por hoje é isso. E valeu! Tchau! Legenda Adriana Zanotto